Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando aqui, meus amores, mais um vídeo para o meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosa Angela Silva e este é mais um vídeo, meus amores. Bom, meus amores, hoje eu vou estar preparando junto com vocês pela primeira vez aqui no canal, né, meus amores, um pudim. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá certo? E vou estar aí, né, meus amores, compartilhando com vocês, né, esse pudim pela primeira vez aqui no meu canal. E é isso, amores, então vamos deixar de enrolação e bora para mais um vídeo. Então, meus amores, já fiz aqui a calda, né, coloquei o açúcar aqui, meus amores, e potei para derreter, né, e fez aqui essa calda. Então, já espalhei todinha aqui na forma. Aí, agora eu vou deixar aqui, né, já tá. Vou mostrar para vocês, né, como eu vou estar preparando o pudim para depois estar vindo, colocando aqui e colocar no banho-maria, né, minha gente? Vou mostrar para vocês aqui o que eu vou estar, né, utilizando no nosso pudim, né, minha gente? Então, vou estar precisando de uma xícara de leite. Leite condensado, né, minha gente? Vou estar usando esse aqui. Não é propaganda, tá? Mas eu vou estar usando dessa marca aqui. Você pode estar usando aí da sua preferência. Aqui tem a maisena. Vou estar utilizando duas colheres de maisena. Uma caixinha de leite condensado. Três ovos. Na receita, pede quatro ovos, mas como esses ovos são grandes demais, então não vou estar usando quatro, não, tá? Vou estar usando três. E duas colheres de maisena, né, minha gente? E aqui, uma xícara de 395 ml de leite. E é isso, meus amores. E hoje, né, vou estar mostrando aqui, pra vocês, né, passando esses ingredientes no liquidificador. Então, vamos lá comigo, meus amores. Mas não esquece, meus amores, de deixar aquele like. Se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Ativar aí o sininho das notificações. Compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E vamos deixar de enrolação. E bora fazer essa receitinha top aqui, né, minha gente? Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, já coloquei a forma aqui, né, em outra forma, com água. Coloquei mais ou menos até aqui, ó, gente. E água. Mais ou menos aqui. Não é muito, nem muito e nem pouca. Tá no ponto óleo. Agora eu vou estar colocando agora o resto. O que é isso? O que é isso? Pode? Então meninas, já coloquei o nosso pudim aqui Então agora vou estar levando ao forno aproximadamente 45 minutos De 35 a 45 minutos, tá? E depois eu mostro para vocês como ficou o nosso pudim, meus amores Já coloquei aqui o nosso pudim, né? E vou estar levando ao forno, né? Aproximadamente, meus amores, vou estar deixando no forno em até 45 minutos, tá certo? De 180 graus E é isso, meus amores Depois eu venho e mostro para vocês, né? O resultado desse pudim pela primeira vez aqui, né? Meus amores, no meu canal E é isso, meus amores Baixa a mão Então meninas, já lavei, né? Aqui o liquidificador que eu utilizei A xícara Já lavei algumas loucinhas, né, minha gente? Que estava aqui suja Já aproveitei, já lavei Nem mostrei aí para vocês Desculpa, tá, minha gente? E é isso, meus amores Então, meus amores, chegou agora a melhor hora, né, minha gente? Gente, é a hora de desenformar Eu vou estar tirando aqui pela primeira vez, né? O meu pudim ainda forno Mas vamos ver se deu certo, né? Vamos ver que é a primeira vez, minha gente Que eu estou fazendo Então Vamos lá, meus amores Chegou a hora Melhor, né, minha gente? Olha isso como ficou aqui Agora eu vou desenformar, né, minha gente? Vou pegar esse prato aqui, branquinho Eita, meus amores Será que deu certo? Deixa eu dar aquela batidinha assim Eita, que coisa linda Tá muito lindo Tá lindo, é? Cadê? Eita, que coisa mais linda Pela primeira vez, minha gente Olha pra isso Fiz assim um pequenininho, né, minha gente? Quer comer a primeira vez? Olha que lindo Olha Caldinho aqui, olha Olha isso, meus amores Eita Agora eu vou experimentar, né Que é a melhor hora Experimentar como foi que ficou Deixa eu pegar um caldinho Por aqui, ó Um caldinho Um caldinho Que me Então, meus amores Olha que delícia Hummm Vou deixar vocês com água na boca Porque quando eu também vejo o vídeo das amigas aí, né Eu também fico com muita água na boca E hoje chegou, né, minha gente? E pela primeira vez aqui no meu canal Meu pudim Vamos ver como foi que ficou, né? Não deixa de enrolação Vamos... Hummm Hummm Delícia, gente Delícia Hummm Caldinho, ó Muito bom Hummm Fazer que nem Ana Maria Braga Hummm Passar por debaixo da mesa, já já Gente, delícia Hummm Ó Delícia mesmo, minha gente Olha que é isso aqui, ó Muito gostoso Muito gostoso mesmo Então, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esqueça De deixar aquele like Se inscrever aí no canal Quem ainda não é inscrito Ativar o sininho das notificações Compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né, meus amores Um cheiro da Rosângela Silva Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau 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 Tchau